E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar hoje sobre esta obra aqui ó Bíblia, tradução brasileira, introduções acadêmicas Isso é uma coisa muito legal, um instrumento muito interessante É uma bíblia, o texto é da sociedade bíblica do Brasil e as introduções feitas pela fonte editorial Essa tradução brasileira é uma tradução feita no início do século XX, uma tradução erudita, interessante, importante Mas que não traz nenhuma inovação em termos de tradução É uma tradução próxima dessas traduções mais tradicionais que nós temos em língua portuguesa da Bíblia É uma tradução protestante Mas existe algo interessante, diferente nesse trabalho que são as introduções de caráter acadêmico Ou seja, qual é a maior dificuldade que um leitor comum encontra para ler e para interpretar o texto bíblico? É claro que é saber contextualizar o texto bíblico Saber identificar o contexto social, histórico, político, literário no qual o texto bíblico está inserido E esse é o trabalho que os especialistas que fizeram as introduções procuraram oferecer ao leitor Estou naturalmente fazendo essa deferência a esse texto porque eu sou um dos autores que fez introdução Eu participei desse trabalho, que é um trabalho bastante interessante, bastante importante Há vários amigos meus, colegas de profissão e amigos mesmo, pessoas do meu convívio Que participaram desse trabalho de caráter acadêmico Procurando ajudar os leitores leigos a terem um instrumental a mais para poder interpretar o texto bíblico Eu fiz introduções a Primeira Crônicas, Segunda Crônicas, Esdras e Nemias Então é um trabalho do qual eu tive a honra de participar Então se você encontra dificuldade na hora que vai ler o texto bíblico Vocês sabem que eu sou historiador e a gente tem utilizado bastante no meio historográfico O texto bíblico como fonte Naturalmente os meus alunos e orientandos Eles encontram muita dificuldade para poder fazer a interpretação do texto bíblico Porque não conhecem muito bem o contexto histórico dos textos Então isso vai ajudar tanto o leitor leigo Como aquele que quer se especializar no trabalho historográfico, por exemplo E tentando entender a bíblia como um documento histórico Como um documento que traz informações sobre o seu contexto E o trabalho das introduções é exatamente ajudar o leitor, a leitora a compreender e poder fazer isso Tá bom? É isso aí Se você acompanhou esse vídeo até aqui Não esqueça de se inscrever no meu canal Não esqueça também de curtir o vídeo Se puder compartilhar e quem sabe até sugerir temas Mas pelo menos deixe aí as suas impressões As suas reações Tá bom? Vai ser um prazer poder ler as suas mensagens E quem sabe atender também algum pedido aí Um abraço e até o próximo vídeo